Boa noite. Tô acertando aqui coisas e gostaria muito de dividir com os meus amigos, com as pessoas que estão comigo, perto de mim, que me conhecem, o questionamento, né? Por quê? Por que que não temos as mesmas quantidades de mulheres regendo e compondo do que os homens? Eu compartilho que esse é um tema que me é muito caro, me é muito importante, então o meu lugar de fala é um lugar da experiência e da vivência, não é simplesmente um lugar da reflexão ou da pesquisa é também, mas eu falo de um lugar da vivência e eu acho que esse é um lugar muito precioso na arte musical, que é uma arte efêmera, que é uma arte que passa e que é um resultado social. Então é um tema que há um tempo eu venho pensando e divido com vocês. Quando eu leio a frase, por que não há regentes e compositoras? Claro que elas existem. Elas não são tão visíveis, não são tão consideradas, não são tão presentes na mídia, nas mídias, como os homens regentes são. E é um tema que me incomoda, que me traz uma questão de reflexão. Por quê? Elas não existem? Onde elas estão? Estão escondidas? Elas estão trabalhando, estão pesquisando, estão atuando, criando, como todo profissional da música. E algumas pessoas podem pensar, mas que absurdo esse tema ou essa percepção. Por que é absurdo? Por que que quando a gente ouve essa declaração a gente pensa? Ah, que absurdo? Claro que as mulheres estão aí, estão trabalhando, são professoras de música, são instrumentistas e tal. E aí eu penso, por que que é importante falar sobre isso? Sou eu somente que estou incomodada com isso? Quem está pensando sobre esse assunto na sociedade? Tem tão poucos músicos, tem um nicho tão pequeno desses profissionais. E aí eu penso assim, quais profissões, não só artísticas, não só no meio musical, mas quais profissões no nosso meio social trazem um senso de importância e trazem um protagonismo, exposição. Quando a mulher ocupa uma posição de importância, por exemplo, nessa segunda-feira, a Priscila Cruz, que é a presidente do Todos pela Educação, que é um órgão privado que tenta cuidar da educação, criar políticas para cuidar da educação, foi no Roda Viva e ela é uma pessoa que está ali num cargo de importância. Mas o que ela faz não é exposto. Ela vai ser convidada, ela está atrás do escritório de um computador, de pesquisa e tudo mais. Então, a profissão dessa mulher, profissão, né? A função que ela ocupa não é de exposição. Agora, se a gente for pensar numa mulher juíza ou numa reitora de universidade ou de uma regente, essa mulher está exposta, está visivelmente ao alcance dos olhos da sociedade. E aí, por que isso incomoda ou nos traz questionamentos? Nossa, olha, uma mulher regendo. E vários artigos e reportagens que eu vejo e dissertações e teses de mestrado e doutorado. Mulheres regendo, mulheres atuando em, mulheres, uma mulher regendo, uma mulher compondo, uma mulher fazendo musicais. Então, qual é ainda o lugar de encaixe da sociedade que nos dá esse tom de absurdo, né? Essa cor de nossa, olha, uma mulher. Ainda a gente está nesse lugar. E foi por isso que eu decidi tratar desse assunto e compartilhar algumas questões que eu tenho lido, pesquisado e, sobretudo, vivido em relação a esse tema, essa questão que, pra mim, ainda incomoda. Então, se incomoda, eu entendo que eu tenho que olhar pra ela e não só olhar, mas estudar e ver que posturas eu posso ter como musicista, como profissional da música, compartilhando as minhas ideias com a sociedade, não só com as mulheres, mas com quem está ao meu redor, com quem eu trabalho, com quem eu ensino, ou com quem eu compartilho conhecimentos. Então, pensando nessa ideia de profissões que trazem exposição, né? A regência e a composição, a regência mais do que a composição, nos traz uma exposição muito grande e isso ainda incomoda. Não só os homens, mas incomoda a sociedade, né? Em 2015 ou 2016, aconteceu o primeiro congresso de regentes mulheres de São Paulo. Eu me lembro muito da Naomi Monacata, da Marilyn Alsop, da Buena Parrares, que estava aqui e me lembro com muito carinho da Naomi, que a gente perdeu agora. A gente perdeu um monumento da regência do mundo, não só desse estado ou dessa cidade e uma referência para todos. E era uma regente, né? E aí, eu me lembro da Naomi falando nesse dia, a gente ainda tem que ficar pensando em fazer congresso de mulheres regentes. A gente não podia reger, compartilhar nossa pesquisa, nosso conhecimento, a nossa visão dos nossos debruçamentos diários sobre o que a gente faz, porque é um trabalho diário de muita dedicação, de um sacerdócio potente, né? E aí, eu entendo que esse absurdo e esse incômodo é um problema social, é um problema social de injustiça que acaba sendo normatizado, porque a gente está numa sociedade de classes que privilegia certos seres para fazerem algumas atividades e desprivilegia, descredibiliza outros, né? O que faz isso é uma construção social, assim como o gênero, a raça, a classe é uma construção social, né? Eu também me lembro do papel, né? Qual é o papel da mulher? A gente tem essa fala, o papel da mulher. Então, pensando, qual a importância legítima? É legítimo? É válido, né? Tratar sobre esse olhar de profissões que tem importância, mas não tem exposição e de profissões que trazem exposições. E aí, claro, eu trago a profissão de regente, eu trago a profissão da mulher exposta, não só a mulher musicista executante, né? A instrumentista, claro, a regente é executante também, mas uma profissão que precisa de um lugar de tomada de decisão, né? Esse é o ponto. O regente, a função do regente é tomar decisões coletivas. E aí, quando a mulher está nesse lugar, né? Dia 15 de abril de 2021, a gente ainda está se pegando com um certo estranhamento em relação a isso. Eu estava falando de sociedade de classes e eu entendo que é a sociedade de classes que quebra, né? Que separa mulheres, homens, pretos, magros, gordos, brancos e categorizam a gente em papéis. Então, quero trazer essa ideia. Eu queria trazer a ideia das experiências, das experiências humanas, sem rótulo, sem construções, né? Que nos categorizam, que minimizam os seres humanos. Fiz várias anotações durante muito tempo sobre como eu me sentia nesse estudo, né? Como que eu me sentia estudando e percebendo as múltiplas vezes que eu me senti desvalorizada por ser mulher, não por ter pouca qualidade musical. me senti e me sinto desvalorizada por ser mulher, artista, por ser regente e algumas vezes ocupar uma posição de valor, que é a posição exposta da profissão de regente. Como é a profissão de motorista? Como é uma posição de piloto de avião, por exemplo, né? Um piloto de avião, ele tem uma profissão de suma importância, mas é bem raro alguém ir lá na cabine do piloto de avião e falar, olha, por favor, eu quero ver sua credencial, né? Ninguém vai lá checar a competência do piloto. Se for uma pilota, então, vai causar estranhamento em todo mundo, né? Nossa, uma mulher pilotando um avião e sejam bem-vindos, isso existe e ainda bem que existe. Queria pensar, trazer o nosso foco para o nosso país, agora, né? Eu acredito que essa ideia está no mundo inteiro, né? Mas Brasil aqui, aqui nosso país, nós somos, de acordo com o consenso feito em 2019, o quinto país que mais comete feminicídio do mundo. Se, como eu havia falado no começo, a arte e, consequentemente, a música são resultados da sociedade, a gente está vivendo nesse, nesse retrato social. Um país que é o quinto em feminicídio. E quando a gente pensa em feminicídio, é eu sendo mulher, sofrendo violência por ser mulher, eu nem cheguei no ponto da profissão artística e a posição exposta artística. Outro dado que eu também divido com vocês. Essa violência, que é restrita ao gênero feminino, ela invade também a questão da escolha e da autonomia, né? A mulher tem um caráter emancipatório ainda no mundo menor que o do homem e a gente pode pensar que isso não é só um dado histórico. Tem a ver com a construção social, tem a ver com uma parte da sociedade ditando ou dizendo, esse grupo é frágil, é fraco, é menos capaz e esse grupo é potente, é capaz, é producente. Continuando nos dados tristes de feminicídio, tem uma prática no nosso país que é, por exemplo, o casamento infantil, o casamento forçado. 11% de mulheres se casam com idade inferior a 13 anos. Se casam, não significam que querem casar, inferior a 13 anos. 30% se casam com menos de 18 anos. Se eu somar 11% mais 30%, dá quase a metade das mulheres do Brasil se casando sem vontade própria com menos de 18 anos. Então, qual é a projeção de vida que vai ter essa mulher? Ela vai ter que escolher. O cenário atual é, eu vou crescer, me multiplicar, estabelecer e cuidar de uma família ou crescer e colaborar com o mercado de trabalho, o livre mercado de trabalho. Isso é um olhar bem importante. Se a gente for pensar no que o mercado de trabalho está pronto para atuar, a gente está muito longe de acolher as mulheres na situação de uma licença maternidade, por exemplo. Então, eu acho que isso é um dado muito sério para a gente pensar. A gente começar a olhar para os dados sociais, que estão ainda longe da academia artística, do glamour, que parece que é reger um grupo. Do glamour, que parece que é ser artista nesse país. Qualquer nível de artista. Um artista de MPB, solo onde exista, um professor de música, um rapper, um preto da periferia, ou uma menina branca como eu, de uma família de classe média baixa, que teve o prazer e a vocação, entendo, de estudar música. Eu gostaria de falar mais alguns dados sociais que eu acho que ajudam a gente a entender esse tema que eu gostaria muito de trazer para a nossa prática, não só para a nossa consciência, mas para as nossas ações. Se eu penso que 41% das mulheres no Brasil se casam com menos de 18 anos, qual é a ação dela antes desse casamento? Ela teve qual nível de instrução, de cuidado e de acolhimento social, de reconhecimento, de caráter emancipatório? Qual é o nível de liberdade que a gente tem efetivamente na sociedade para se entender emancipada e escolher o que eu quero ser? Ou ter o tempo necessário para me conhecer e entender o que eu quero fazer? Não só como profissional, mas quem sou eu? Como mulher eu posso me reconhecer? O que eu trago é algo que faz parte de uma vida, de uma vida não só profissional, mas eu estou dividindo questões de vivência pessoal e talvez na minha história, porque eu acredito que isso possa contribuir com outras histórias, parecidas ou não, mas histórias de mulheres. Quando eu era criança, eu tive várias experiências dentro de uma família de classe média com o pai presente, que só isso já é uma grande questão de diferença, e eu entendo que a minha classe me possibilitou o estudo, e me possibilitou uma escola simples, mas que me trouxe aprendizados humanos, me trouxe aprendizados técnicos, me trouxe convivência, e uma série de outras coisas que metade das crianças do nosso país não teve. Eu cresci num bairro da zona leste de São Paulo, Vila Prudente e Moca, tive uma infância muito rica, uma infância rica de experiências, não economicamente, a família da minha mãe toda protestante, e eu cresci, eu brinco que faz 34 anos que eu canto em coro, a minha mãe sempre cantou em coro, minha mãe é pedagoga, tem uma experiência vasta com práticas da educação infantil, então eu tive a oportunidade de crescer com essa experiência, o meu pai também é uma pessoa muito sensata, das exatas, então eu tive acho que bons exemplos de contrastes, e a gente sempre, eu e minha irmã, com muito auxílio de estudo na escola, e uma cobrança saudável dos pais, com lições e tudo mais, o que também muitas crianças não têm, eu vi segunda-feira no Roda Viva, essa educadora, dizendo que 58% das crianças não têm computador em casa, e menos de 33% têm acesso à internet, então vamos pensar também que as meninas estão sofrendo isso, e passando por essa experiência, então eu comecei a ter influências na igreja, que são influências musicais muito boas, variadas, têm grupo vocal, coro, banda, instrumental, instrumentos diversos, solistas, então isso tudo me deu um aporte enorme, e uma prática também importante, a prática vocal, sobretudo, é uma coisa muito presente na minha vida, e aí quando eu me vejo com 9, 8 anos, querendo estudar piano, minha família me bota para estudar piano, eu vou estudar, e logo começo a substituir uma professora muito querida, que foi a professora Lídia, uma mulher extremamente brava, brava capaz, tecnicamente muito erudita, e ela começou a me colocar para dar algumas aulas, e também tive experiências com o Cristiano Rangel, dentro de uma outra prática popular de piano, então eu tinha aula de piano erudito, de piano popular, e fui trabalhando, acompanhando o coro, de repente eu vi, eu estava tocando em casamento, sendo convidada para trabalhar, com 11 anos eu já trabalhava, eu ganhava uma grana, então essa jornada, teve várias práticas e experiências muito dísperes, muito variadas, e aí, esse estudo de piano me fez entender, como eu gostava de uma, de uma sensação plural, musical, não só cantar, mas também ver o que o piano poderia fazer musicalmente, não só sendo um instrumento solista, e eu também sempre cantei em coro, então eu acompanhava muito o coro, e vi os regentes e tal, e ficava bem próxima deles, comecei a acompanhar coros em vários lugares, comecei a reger coros sem saber, como pianista, regente de coros, fui para a prática, fui estudar canto, fui estudar técnica vocal, comecei a trabalhar, com 16, 15, eu comecei a pensar em fazer faculdade de química, nutrição, tudo mais, e meu pai sempre falava, Paula, mas você já é musicista, você já trabalha com isso, engraçado, muitos pais vão contra os filhos de classe média baixa, os filhos que vão ter que trabalhar para sobreviver, fazerem música, ainda bem que na minha família eu tive todo o apoio moral e humano, que eu entendo que é o mais importante, a classe da qual eu pertenço, me honrou com isso, que eu entendo que é a coisa mais importante e preciosa que eles poderiam oferecer, então, eu vou para a faculdade de música já ganhando dinheiro, ganhando dinheiro para quê? Para me manter, para pagar minhas contas básicas, para pagar meu ônibus, meu almoço, algum livro, alguma coisa assim, então, eu já ingresso, né, num meio profissional musical, empregada, e aí, nesse momento da graduação, eu trabalhei de muitas formas como musicista, né, eu entrei na graduação em composição regência na Unesp, mas eu trabalhei de muitas formas, a gente acha que a graduação em regência já vai se transformar em regente no primeiro ano, é um longo caminho, né, assim como o Rubem Alves fala, o educador nunca se forma, né, o educador é uma vocação que a gente elabora, molda, quebra, conserta, tenta, fracassa, fracassa melhor, todos os dias, né, então, eu já tinha um aporte para trabalhar, eu já dava aulas de piano, eu também entrei na escola municipal de música, tendo aula com a Margarida Fukuda, querida, admirável, foi importantíssima na minha vida, a Sheila Glaser, a Estela Almeida, essas mulheres, me deram um apoio gigantesco, a Naomi Monacato, como professora de regência na escola municipal, enquanto eu pude estar lá, fazendo também piano com a Margarida, e já na universidade, os homens, né, também muito importantes, o Vitor Gabriel, o Lutero, o Fábio Miguel, o Ângelo Fernandes, essas pessoas foram muito, e são muito importantes, né, nesse, nesse momento, então, eu começo a trabalhar em escola, como professora de música, então, eu já era pianista, regia, escrevia, arranjava, fui dar aula em escolas regulares, particulares, é, tentei entender o que eu poderia levar, para a escola, com a minha experiência, e é muito importante, acho que, observar, que o músico, tem muito a ver, com a construção que ele faz, da sua personalidade, né, da, da sua autonomia, e daquela palavra, que eu, que eu, que eu super gosto, que é uma, o caráter emancipatório, né, o caráter emancipatório, da minha personalidade, é a emancipação da minha arte, e aí, eu, eu, eu me senti na escola, bem pouco emancipada, né, e até porque, eu lidei com coisas, que eu nunca havia lidado antes, e encarei, e tive, assim, o despudor, de, de dar aula, para crianças muito pequenas, assim, muito pequenas, bebês, e, foi uma experiência, muito interessante, de ver, como, a classe, de mulheres, está impregnada, na escola, na educação infantil, em toda a formação básica, né, do jovem, a gente encontra muito mais professoras, do que professores, dentro da escola, pode ver aí, na sua, na sua trajetória, com certeza, você teve uma tia, lá na infância, que até hoje, você lembra, e elas são demais, elas são demais, o papel de educador, não é fácil, não é fácil, a gente compartilhar conhecimento, e, formar, construir um ambiente, uma experiência, para um estudante, né, e aí, eu queria, pensar agora, brevemente, depois da minha graduação, para a gente pensar, uma trajetória de experiência, né, não só uma, uma leitura, uma pesquisa, quantitativa, depois que eu me formo, na, na, na universidade, sempre trabalhando, eu nunca parei de trabalhar, que eu me lembro, desde os 11, eu estou aí, terminei a graduação, fiz uma, uma, licenciatura em música, porque no Brasil, a gente precisa ter a licenciatura em música, para, porque a gente precisa trabalhar, e a gente precisa dar aulas, e eu fiz um curso de bacharel, e era muito importante, o curso de licenciatura para mim, que eu fiz logo depois, do, do, do bacharelado, eu fiz licenciatura em música, e, logo então, eu prestei mestrado, em regência, lá na, na Unicamp, é, nesse mestrado em regência, na prova, quando eu entrei, um dos professores, olhou para mim, assim, e falou, nossa, mais uma soprano, mais uma mulher, cantando, cantando uma voz aguda, e eu, naquela hora, fiquei bem abalada, mas, eu já tinha, né, depois de tudo isso, depois de muito cabelo branco, eu dei uma respirada funda, dei um sorriso, e falei, bom dia, professor, tudo bem? Eu sou soprano mesmo, então, por favor, gostaria de demonstrar a minha peça, e na prova do mestrado, a gente, tinha que, cantar uma obra, tocar uma outra, e reger uma peça à primeira vista, e eu, claro, numa prova, não é, não é muito fácil, essas execuções, e essa qualidade artística, mas, mas eu, eu executei essas coisas, eu vi que a banca masculina, toda masculina, me olhou um pouco, sabe, nossa, essa menininha, e eu não era uma menininha, eu não era uma menininha, era uma mulher de vinte ou nove anos, né, passei essa fase, no meio da, da época do, do mestrado, houve muitos momentos de, de, de abuso moral, eu, eu, eu me encontrei em um, em um papel de fragilidade muito grande, nesses momentos, né, é, eu, eu, eu senti o peso do patriarcado, acho que no mestrado, de uma maneira, que até hoje, eu acho que eu nunca senti antes, então, é, esse, esse olhar torto, de, incapacidade, um olhar de julgamento, de fragilidade, de, 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 de uma classe desprovida, de tonos, para reger alguma coisa, ou desprovida de violência, que é necessária, ou desprovida de braveza, né, o que não tem nada a ver com qualidade artística, muito menos com qualidade humana, que é o que eu acredito, é, e aí, foi isso, aí agora, uma, uma das coisas mais importantes, que me leva a pensar nisso todos os dias, é, quando eu saio, hum, do mestrado, trabalhando em vários lugares, um pouco, um pouco, infeliz com as coisas que eu estava atuando, porque eu ainda estava trabalhando em escolas particulares, que não, que não, hum, devolviam o que prometiam, isso me incomodava muito, e eu larguei muitas escolas particulares, tentei fazer coros, aulas, e eu não me conformava em estar num lugar que a proposta não era o que era, pelo menos, uma tentativa de realização daquilo que era proposto na escola particular, então, eu já me demiti de umas seis, sete escolas particulares, e aí, no ano de 2016, foi uma coisa muito maravilhosa, eu entrei para um concurso público dos parques sonoros, conheci a Maria Cristina Pires, uma mulher maravilhosa, que tem uma ideia de ressignificar sucatas em objetos sonoros, que tragam um estímulo à pesquisa sonora, e não aquela segmentação de instrumentos pré-moldados, na educação infantil, e eu fui ser formadora desse projeto Parques Sonoros, em muitas escolas públicas de educação infantil da Prefeitura de São Paulo, foram muitas escolas públicas, acho que foram 18 escolas públicas que eu passei, de 2017 a 2019, perdão, 2016 a 2019, foi um trabalho que mudou muitos parâmetros, eu acho muito bonito quando a gente pode mudar de opinião através de uma experiência, eu percebi que muitas coisas que eu achava óbvio, ou coisas que eu achava básicas, na escola pública, educação infantil, não é muito bem assim que acontece, e como eu tive algumas experiências muito plurais e vastas, não que eu quisesse ter tantas experiências assim, mas essas experiências aconteceram, e a gente vai trabalhando e prestando concursos, e aí eu estava dentro de um edital, para formar professores que precisavam ser capacitados musicalmente, para construírem um espaço sonoro dentro da escola, e aí, nesse projeto que eu citei, todos os profissionais envolvidos eram mulheres, todas, professoras, diretoras de escola, coordenadoras, não tinham homem, e aí de novo eu vejo uma prepoderança feminina, no nicho da sociedade, que é a educação infantil, que é cuidada, elaborada, pesquisada por mulheres, e eu vejo aí uma extensão da maternidade, uma extensão do cuidado da família, para a escola, então ele cabe a professora, aquela mulher doce que vai cuidar, e que tem uma função delimitada, então também penso, ela está sendo uma educadora, a professora, a função professora, tem uma vocação educacional dentro da escola, a professora tem um lugar de tomada de decisões, não tem, ela tem uma tomada de decisão ali pessoal, depois de reuniões, depois de vários encontros, e várias tomadas coletivas, e aí juntos a escola promove, e entendo que as professoras, as educadoras, são seres com uma capacidade intelectual, que eu invejo, de uma maneira de coração, eu invejo e as olho, e quero ter sempre essa alma de educadora, assim, por mais atuante no meio musical que eu esteja, eu quero olhar para isso, termina o projeto Parque Sonoro, de uma maneira politicamente bruta, e aí, eu tinha outros projetos em vista, e tudo mais, muitas coisas aconteceram, e hoje, eu tenho muito orgulho de trabalhar na MSP Tom Jobim, que é uma escola de referência musical, neste país, e eu diria na América Latina, e também trabalho no Projeto Guri, Santa Marcelina, quando eu entrei nesses lugares, uma coisa que eu achava que acontecia, me veio de uma maneira muito mais escancarada, algo que eu só refletia, que eu observava, mudou muito os paradigmas, não só da minha prática, mas do ponto de vista, do ângulo e da perspectiva que eu via, o que eu comecei a perceber lá dentro, e da minha vivência, da minha experiência, eu quero trazer alguns dados de pesquisa, e dados de estudos, você entra como professor da MSP, e aí você percebe que na sua prática coral, temos quatro meninas, para 28 meninos, cinco meninas, para 30 homens, para quem é músico, para quem é professor de música, certamente vai ter um estranhamento, quando você pensa, mas prática coral, com 30 homens e 5 mulheres, olha só, na MSP, há dois terços de alunos homens, e um terço de alunas meninas, é discrepante, tanto é que nesse ano de 2020, a gente, depois de muitas reuniões com os regentes, a gente pensou em, elaborar coros masculinos, coros mistos, um pouco mais equilibrados, e isso acontece, a questão não é só as meninas que entram, são as meninas que saem, capacitadas, por que que tem menos meninas na UNESP? Por que que esse momento, essa jornada da menina estudar música, até ela chegar no seu momento de profissionalização, é tão diferente do homem? é porque a gente está ainda entendendo o papel da mulher como uma construção social, como um papel de performance, é uma performance de ser mulher, uma performance de ser homem, e aí, o que eu quero observar é, tanto na UNESP, quanto no Nuguri, quais apoios, e quais políticas públicas, estão apoiando, o percurso dessa menina, que criança começou a estudar música, que vai ter vários degraus, para subir, até a atuação dela, no meio profissional, então, eu fico pensando, a questão não é não ter regente, lá em cima, porque a regência, é um lugar, já de tomada de decisão, e por causa da sociedade de classes, a mulher não está nesse lugar, de tomada de decisão, nem na regência, nem em nenhuma profissão, então, esse percurso, é tão difícil, é tão desapoiado, e tão problemático, que elas não chegam até lá, elas não podem ser ouvidas, porque elas não conseguem, elas são afogadas, afogadas e abafadas, por muitas questões de injustiça, a gente não tem, eu digo a gente mulher, a gente não tem aliados, o suficiente, para ter uma equidade, nesse número, não é igual, não é, é injusto, e a gente precisa pensar, nesses números, por que isso acontece, por que isso é injusto, durante a história, a gente vai ver, que acontece uma reprodução, da vida social, qual é a relevância, da produção econômica, da mulher, no começo do século XX, o que acontece, nas reflexões, da Simone de Beauvoir, quando ela escreve, o livro Segundo Sexo, a gente sofre, uma consequência, da sociedade capitalista, que se apoia, em classes, a gente se, né, respalda, na produtividade, a sociedade de classe, se respalda, em que, a mulher pode produzir, se, lá no começo, né, como, como a Simone de Beauvoir, escreve, no livro dela, as mulheres são retiradas, da esfera, de produção, produção, ela não tem valor, porque na nossa sociedade ainda é o valor econômico que coloca o valor do ser que ele tem, não o que ele é, o que ele tem de experiência, mas o que ele possui financeiramente. Então, lá no começo a gente já está tirada, a gente já está retirada da esfera de produção econômica, e a gente continua reproduzindo aquele papel histórico de fragilidade, pobreza intelectual, não capacidade. Uma outra coisa que eu observo é a reclusão da mulher na esfera doméstica, da necessidade da mulher cuidar, de reproduzir o que é amoroso, o que se refere à beleza, e não ser compatível com produção intelectual. Onde já se vê? Olha que saídinha aquela menina lá, quer reger o que? Quem é essa menina aí? Essa menina aí metida, quem é ela? Ela está atuando como uma profissional resultante do trabalho, da pesquisa e estudo que ela teve, mas a sociedade está calcada ainda na reclusão doméstica e também no enfraquecimento da comunicação entre as mulheres. As mulheres não são estimuladas a se apoiarem, mesmo no meio artístico. Como que socialmente a gente ainda não está liberta e a gente precisa tomar esse lugar de tomada de decisões? Que políticas institucionais estão apoiando as mulheres do Brasil a alcançar esse lugar de destaque, de tomada de decisões e de importância, né? Uma outra coisa que eu acho importante é o aprisionamento do corpo feminino, né? Tem muitas questões políticas sobre o aborto, sobre descriminalizações, sobre como a gente ainda é objetificada, enfim. Mas a missão da mulher, né? De reproduzir e de ser responsável pela reprodução humana do mundo, né? Isso é uma escolha dela, unicamente dela, né? Ela é um ser que merece emancipação, como todos os outros seres merecem, né? Quando a gente pensa em elementos que vão apoiar a sociedade do futuro, é pensar na sociedade como um todo, não só num grupo recluso, né? Isso é um projeto para toda uma sociedade, toda uma comunidade, não só direcionado para a classe feminina, para a classe de mulheres. Fico pensando, como esses três fatos que eu falei agora, resumindo, a retirada das mulheres no que diz respeito à produção econômica, uma reclusão das mulheres à esfera doméstica e uma objetificação, posso dizer assim, do corpo da mulher na sociedade, né? E uma quase obrigação reprodutória que a gente ainda passa. Visto com olhos longínquos e distantes, a sociedade inteira não cresce. A sociedade inteira fica comprometida. A sociedade fica emoldurada de acreditar numa construção social e não numa legitimidade humana, né? Numa possibilidade de escolha e de liberdade, que é o que todo ser tem direito. Fiquei pensando numa frase da Simone de Beauvoir que ela fala, e muitas feministas e estudiosos de história falam, ninguém nasce mulher. As pessoas, a pessoa se torna mulher. Ninguém nasce homem, a gente se torna um homem, a gente se torna um ser com valor, um ser com propósito, né? E qual é o propósito de cada um? O propósito de cada um merece ser apoiado, respaldado, né? Então, quando eu olho aquela menina que começa a estudar música com sete, oito anos no Projeto Guri, se engaja, se apaixona, e eventualmente já tem um irmão ou um familiar ali, junto no polo do Guri, coisas que eu já vi muitas vezes acontecer, a menina vai no coro, canta, e aí eu vejo a menina desistir do estudo de música do Guri, e o irmão ou priminho ficar. E eu pergunto, você menino, cadê a sua irmã? Ela já está um pouquinho maiorzinha, ah não, a minha irmã agora vai ficar em casa para cuidar do meu avô, ou a minha irmã agora vai ficar em casa para cuidar do meu irmãozinho menor que nasceu, ou a minha irmã agora vai fazer um curso de informática, porque agora ela tem que trabalhar para colaborar com o dinheiro de toda a família, ou a minha irmã decidiu desistir da música porque a gente precisava reforçar o orçamento familiar. isso é um dado, é uma vivência que antes eu ficava anestesiada com isso, eu já fui chorar no banheiro por causa disso, porque eu perdi assim, assoprando do coro melhor que eu tinha, porque ela foi fazer um curso de informática para ajudar o pai a pagar as contas, ou a família se mudou e não queria permitir que a menina viesse sozinha de ônibus. A minha aluna de canto na Emesp, por a escola ser localizada num lugar de extrema violência, que é a Cracolândia, que é ao redor ali da Estação da Luz, ser impedida de ir sozinha, e claro, tem uma questão do cuidado e do amor, mas ser impedida de sair para ir para a Emesp pela família, pelo pai, que não queria que ela fosse exposta àquela violência. E aí, esses dados todos, né, de um país que é quinto, quinto lugar em feminicídio, simplesmente por eu ser mulher, eu sofro violência, eu sou morta pelo meu marido, pelo meu pai, pelo meu ex-namorado, um país que tem 50, quase 50% das mulheres se casando com menos de 18 anos, e as mulheres que estão na outra metade ou na outra face, o que que estão fazendo? Estão recebendo qual tipo de oportunidades, né? O mercado de trabalho está completamente despreparado para lidar, para acolher uma mulher com licença maternidade. Nesse momento de confinamento que eu nem sei como adjetivar, como as mulheres vulneráveis na sociedade estão sendo apoiadas, as mulheres que não têm um celular para baixar o aplicativo e retirar o benefício indecente que o governo está propondo. Qual é as políticas de apoio às minorias que precisam ainda ser reconhecidas como minorias? E por ser minoria, não é menos capaz, não é menos credibilizada ou fortalecida para executar essas funções? Talvez, em algum momento, a mulher soube fazer menos bem algo, porque a gente começou a fazer depois dos homens, porque a gente começou a entender, ia ser liberta, ia ser considerada depois deles. Nesses momentos que eu fico refletindo, eu lembro de uma compositora da Idade Média, uma alemã, uma monja, uma monja beneditina, Hildegard von Bingen, a mulher nasceu em 1098. A primeira coletânea, a primeira composição de sequências com pequenas músicas, quem fez foi ela, uma compositora, monja mística, era uma médica por vocação, uma mulher que ninguém conhece, quem quiser depois trocar ideia sobre ela, estou super à disposição, é uma mulher que escrevia música, que era uma estudiosa, lá na Idade Média, ela produziu e ela fez, ela não ficou dependendo de reconhecimento, mas foi bem difícil, e ela, eu entendo que está entendendo, que nós estamos agora entendendo o despudor dessa mulher de fazer tudo que ela fez, e que impressionantemente chega para a gente agora, tem músicas dela escritas assim, e a gente pode ouvir na internet e ver coisas maravilhosas de mulheres executantes de canto a chão, de momentos de polifonia muito sublimes, que não ficam atrás de Palestrina, não ficam atrás de Monteverdi, não ficam atrás dos ótimos e maravilhosos compositores, eu acho muito importante as mulheres trazerem os homens como aliados e não como inimigos, a gente pode ser aliado de uma causa igualitária ou aliados de uma causa educacional, então, essa história de que eu sou inimiga de homens é algo que às vezes é um pouco utópico para mim, eu nunca vi nenhuma mulher falando sai daqui homem porque você é homem e também ao contrário às vezes vem alguns homens pedindo desculpas por existirem por serem homens e também não é o caso a questão é ao que a gente se alia o que a gente se debruça sobre para cuidar para não deixar normatizar para não virar algo banal e era esse o meu o meu o meu o meu incômodo a questão de de ler essa frase não há mulheres regentes e compositoras há o que não há é apoio para elas para elas percorrerem uma trajetória que para um homem é muito mais fácil e a gente observar esse ponto não falar não, não, não é tudo igual não, não é igual porque a gente vem sofrendo decorrências e ações de uma sociedade de classes cruel opressora e muito antes disso todos os eventos históricos que acontecem e aconteceram né que ainda não nos apoiam que ainda não não desfazem essas construções sociais que não são verdadeiras que são só cognitivas e não não colaboram com a nossa prática né então essa é a ideia de olhar para os problemas de injustiça social olhar com humanidade com com dados de pesquisas né de estudos dados científicos de que a gente pode agora ter ações diferentes sabendo desse momento de como eu posso apoiar o percurso né o percurso de uma menina que quer ser artista que quer ser patinadora que quer ser advogada que quer ser skatista que quer ser juíza o que ela quiser ser para onde ela quiser ir né então eu penso que toda essa reflexão ela serve para eu otimizar as minhas ações para eu fortalecer as minhas práticas de educadora né as minhas práticas musicais de regente coral de trocas com as minhas alunas com os meus alunos com os meus estudantes não gosto muito dessa palavra a luminos é todos todos os seres tem tem uma luz e cada um tem a sua e isso é que é maravilhoso então que a gente não aceite essa normatividade que a sociedade de classes nos impõe de olhar com méritos ou com desdém ou com descrédito para algo que a sociedade diz que é frágil que é menos capaz que é impróprio né que as nossas ações sejam mais igualitárias que elas possam ser apoiadas por um projeto social né para todos para todos para os pretos para as mulheres gordas gordas maiores brancas velhas e que a gente se ajude músicos musicistas a gente precisa se apoiar quem faz música são pessoas e as pessoas precisam se capacitar a gente está em sociedade agora um pouco distantes fisicamente mas música é uma obra artística humana e se a gente quer um projeto audacioso de caráter emancipatório da sociedade a gente precisa começar a ter esses pensamentos para o futuro que apoiem a ideia a ideia de diversidade das pessoas quem não me conhece sou a Paula Castiglione eu gostaria de dividir a minha abertura em tratar desses assuntos eu sou musicista pianista regente coral trabalho na MSP Tom Jobim no projeto Guri Santa Marcelina e gosto de pesquisar assuntos que colaborem com com a arte com o pensamento coletivo e com a música então muito obrigada espero que esses pensamentos e questões aqui tenham colaborado de alguma forma se alguém quiser depois dar um feedback levantar alguma questão eu estou à disposição muito obrigada tchau 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 tchau